Olá pessoal, estamos aqui na Comic Con e hoje vou fazer um VitaGrid às 11 e meia, já está quase, faltam 5 minutos, estou aqui com a Catarina e estou ali com a Inês Rochinha, mas ela está ali a outra zona, por isso, estou super ansiosa, nunca fiz um VitaGrid na minha vida, por isso, este é o primeiro que me chora e corro bem. E pronto, vemos daqui a bocadinho que eu daqui a bocadinho vou continuar a gravar e mostrar-vos para a Comic Con, porque eu estive cá ontem, a sexta-feira, não sei se vocês lembram, eu fiz uma live stream e eu não gravei ontem porque eu vim um bocado afastada depois de fazer live stream, a live stream deu muitos problemas para configurar e demorei uma hora a configurar aquilo e depois fui embora porque uma mulher amiga precisava de Inês, então não consegui gravar quase nada. E então pronto, e daqui a bocadinho já vos mostro mais coisinhas, sim. Vou agora dar uma volta pela Comic Con e vamos mostrar como é que este está e como é que estão as coisinhas e etc e tudo a Deus, para que vocês gostem e até já, vamos ver. E aí O que é isso? Nós agora vamos escalar, chegar aqui mais perto, eu estou a vestir uma praula, se chama-se para poder. Isto é a adesia. E nós vamos fazer uma competição com a Sofia, vamos fazer uma competição com a Sofia, há que ver quem ganha. Espero vencer eu, porque eu não penso muito estragar as minhas botas, mas eu acho que vou estragá-las. Começa a competição! Vem, três... Enso! Diz! Quatro. Vem, vai! Enra! 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 Ah! Seu guarda na corta! Seu guarda na corta! No! Lá trova mal a leste o cão tá! Ok, a Sofia ganhou por uns segundos. E aqui ajuda logo. Eu ganhei. Como te sentes? É m****. Pá, mas foi por segundos. Segundos. E tu és mais alta que é, tu és mais comprida que eu. E eu tropecei numa das pedras, senão eu já tinha chegado. Não, juro, eu tinha posto a perna e depois aquilo... Olha, foi criado. E pronto, agora vamos ver mais coisas na Comic Con. Até já! Tchau! 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 Marcus Give t-la! G Ele nunca foi teu namorado idiota! As notícias de hoje Meninas lutam em público da Comic Con Próximas notícias em breve Estejam atentos ao canal Mas tu gravas para todo lado? Não... Olha... Estavas a tirar foto ao rabo Ela está a gravar rabos Ok, então... Espera... Ela tricou-me um rabo Aproveita enquanto podes Estou a gravar isto e acho que nem vou publicar Isto está bem bem... É a mesma coisa que eu digo É a mesma coisa que eu digo Não é na cara Não é na cara Isto é o quê? É assim, confia Fiz que pôs todos o cabelo Não, não Eu amo Fiz que pôs todos o cabelo Fiz que pôs todos o cabelo Sabem o que isso é ladrar, malta? Lá vai Fiz que pôs todos o cabelo Fiz que pôs todos o cabelo Fiz que pôs todos o cabelo Então pronto Sobe-se por aqui Eu vos mostrar Tenho que se acarrar aqui E acarrar ali E depois sobe-se Em cima Está lá uma criancinha E daqui a pouco vão estar lá Duas mulherzinhas loiras A boa é fun Ai que giro Olhem este Está boa é fixe A Vanessa agora está lá em cima com os... vamos chamar Sexy Mans from the Tropa. Vanessa, que tal é aí? Ela já está lá para baixo. Pronto, vai lá para baixo. A Vanessa já foi lá para baixo. Ui, a Vanessa acabou de disparar. Tenho pena não ter gravado. Ela já está no engate. A Vanessa está no engate, vocês não vão perceber. Olha ela a dizer, eu? Eu mato tudo porque eu uso tudo. Vocês pensam aqui, eu sou mulher de poder. Agora está na conversa de engate. Daqui a pouco vai disparar o seu último tiro. Ah, vai a cacada da arma aí. Ah, isto é fácil. Ups, 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 enganei-me. Vanessa está deixando. Oh, meu Deus. Eu vou tentar não pinga. Se caires eu também não te apanho. Obrigada. Está aqui as minhas ocupadas. Obrigada, na frente. Acho que sempre aqui também. Muito bom. O rabo da Vanessa para a câmera. Pronto, agora sou eu colar para dentro. É complicado e não sei se faz consequência. Já viste como é que tu estás calçada. Eu sou mulher de peticheiro. Olha aqui. Ai, meu Deus não. Eu não sei se faz. 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 Mas eu sei se faz. Eu não sei se faz. Olha aqui. Vamos ver com uma해�a. Eu não sei se faz. Vê lá se não queres agora. Agora, ela vai descer... Oh Ana, tens que pôr... Oh Ana, aqui! O que é que ia? É... Mete ao contrário, ao contrário! Eu vou ao contrário! Consegues? Espera! Espera aí! Tá! Acho que estou presa! Nunca fiz! Pronto, ela não filmou descer, Otária! Eu meia descer cinco! Eu quase que ia dar uma queda! Fiquei presa lá com a minha caneta! Eu tenho uma caneta no rabo! E eu fiquei presa com a caneta! Mas pronto, se vi lá em cima, fugiram! Mostraram como é que se... Como é que se guia um tanque! E agora vou experimentar estas armas que estão aqui! Estive agora a disparar desta arma aqui! Já disparei da... A arma que é? E é G3! Eu sei! Estive a disparar desta que é a suposta bazooka, mas é descartável! É super leve, ó! Com uma mão! Pronto! E agora vamos para esta aqui que se chama-se... HK21! HK21! Pronto! Que sempre depois tem a pistola! Como é que funciona esta? Esta daqui! É... É... É! Ulh! É... É! Há! Não está! Não está! Não está! Agora, por eles por essa concernsída... Por essa... Não está! Por aqui! Por aqui! Eu acho que faço coincidir aqui quando quero acertar, vou soltar, vou soltar, segura com a foto. Pronto, a Vanessa daqui a pouco vai experimentar aquele colete espetacular para fazer flexões. Aquilo deve pesar para ir tipo 10kg à vontade. Você está a experimentar agora o colete. Que tal os 10kg em cima? 16. São 6? 16. Olha agora faz uma flexãozinha Vanessa. Olha, ela não vai conseguir fazer aquilo. Anda lá, flexãozinha. A Vanessa tentou fazer flexões, mas não conseguiu. Eu quero tentar fazer com o colete, vou ser sincera. Quantas fizeste? Zero. Zero, ok. Anda a trocar e tu gravas. Ok. Ela está a dançar agora. 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 Qual é a sensação, Ana? Ela está a dançar agora. 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 Olha, agora vais ter que voltar para o colete de fora. Ah, eu pensava que vou estar a dançar agora. E estamos aqui na Comic Con. Já acabou isto. Já são sete e meia. Isto vai puxar daqui a meia hora. E isto já quase tudo acabou. E eu fiquei sem bateria, então estou a usar a câmera deste amor de pessoa. Não sei se vocês lembram. Nós ficamos lá no stand da tropa. Supostamente que a Vanessa adorou. A Vanessa adorou. A Vanessa adorou. Ela ainda está lá com o homem. Pronto. E nós depois ainda viemos para dar mais uma volta. Ficamos aqui com o pessoal. Vou deixar agora por terminada o vídeo de hoje. E espero que vocês gostaram de ver a Comic Con comigo. E um grande beijinho. E até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.